Hoje eu me lembro claramente Da noite em que eu te conheci Você me disse um oi e eu respondi E ali começou a nossa história de amor Você, linda e sorridente, sempre a me dizer Eu te amo e contigo eu quero viver Tudo está em suas mãos, é só você querer Você, linda e sorridente, sempre a me dizer Eu te amo e contigo eu quero viver Tudo está em suas mãos, é só você querer Se hoje eu estou aqui tão triste É porque eu deixei meu grande amor partir Sei que fui culpado por eu permitir Se nada eu fiz para não me impedir E agora O que é que eu vou fazer sem você aqui A tristeza e a solidão aos poucos vai me consumir Até a minha vida deixa de existir Até a minha vida deixa de existir Até a minha vida nos vemos Amém